Música Tchau preguiça, tchau sujeira, adeus cheirinho de suor Lá, 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 lá Uma orelha, uma orelha, outra orelha, outra orelha Lá, 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 צheta, bochecha, lava o queixo, lava a coxa, lava a teca Meu pé, meu querido pé, que me aguento o dia inteiro E o meu nariz, meu pescoço, meu tórax, o meu bumbum e também o fazedor de xixi Lá, 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 lá Hum, ainda não acabou não, vem cá, vem, vem Uma enxugadinha aqui, uma coçadinha ali Faz a volta e põe a roupa de pachá Banho é bom, banho é bom Banho é muito bom, agora acabou Banho é muito bom